Como estão? Eu quero falar sobre um assunto que permeou as minhas redes sociais essas últimas duas semanas, sobre como eliminar fezes antigas dentro do intestino, sobre a hidrocolom terapia, se isso aí tem comprovação baseada na ciência ou não tem, se eu indico como fazer, é um vídeo extremamente interessante que eu sei que eu vou decepcionar algumas pessoas ou talvez algumas entidades, mas eu tenho uma obrigação pública com o meu canal e com as pessoas que me seguem, que nós registramos em todos os continentes do mundo. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino do reto e do ânus e antes de começar o vídeo eu te convido para se inscrever no nosso canal chamado Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se, você não vai pagar nada, vai aparecer um sininho, se você ativar você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, exclusivas, como esta. Porque tem muitas pessoas que gostam do canal, seguem, compartilham, mas não são inscritos. Inscreva-se, é um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. E o outro é um pedido, se você puder fazer agora para não esquecer. Clica onde diz curtir, dê um like, é extremamente importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu e o teu like, ele fortalece o nosso canal. Nós trazemos aqui apenas informações baseadas na ciência com comprovação científica que você pode compartilhar com a tua família, pode compartilhar depois esse vídeo no grupo de amigos e seguir de olhos fechados. Muitas vezes nós não agradamos algumas pessoas porque as pessoas querem que a gente diga o que elas querem ouvir ou que alguns médicos já falaram. E eu estou aqui para dizer o que é o certo, não o que vai agradar uma outra pessoa. Pessoal, aconteceu uma situação, eu nem conhecia essa pessoa, mas eu só vou citar porque é algo público. Teve uma pessoa, uma pessoa que é influente nas redes sociais que gravou um vídeo, parece que foi nos Estados Unidos que ela foi lá e fez uma limpeza do intestino chamado hidrocolum terapia, em que mostrou um vídeo ela massageando o abdômen para soltar as fezes velhas e aí depois fez o processo chamado hidrocolum terapia que tem aqui no Brasil, tem em muitas partes do mundo, que consiste em que a pessoa introduz uma sonda pela região do ânus e do canal anal e reto e ali é colocado água numa pressão específica. Alguns utilizam algum tipo de solução salina, mas isso não vem ao caso. Vamos chamar de água, porque eu quero aqui deixar bem simples para vocês entenderem. Inclusive eu tenho muitos seguidores aqui que fazem hidrocolum terapia, que são as pessoas que têm clínicas para fazer. Talvez vão ficar tristes comigo aqui, mas eu sou obrigado a falar o que a nossa Sociedade Brasileira de Coloportologia e Sociedade Brasileira de Coloportologia Mundial já se posicionou em relação a esse caso. Então eu coloco uma sonda para dentro do reto, injetam água, água, água para dentro e aspiram. Injetam e aspiram, injetam e aspiram. Então aparece inclusive no vídeo como se fosse uma sonda, um caninho puxando água amarronada, que é ser com fezes, dizendo que são as fezes velhas e fezes antigas. Inclusive teve várias pessoas me perguntando se é possível ficar com fezes mais do que um ano, dois anos, três anos ou até 20 anos, como parece que me disseram que foi citado no vídeo, velhas dentro do intestino. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, não tem comprovação científica a hidocoloterapia. Pelo menos na nossa Sociedade de Coloportologia. Algumas coisas que vão chocar algumas pessoas. Primeiro de tudo, é impossível você ter fezes velhas mais do que um mês, dois meses, três meses, quanto mais um ano ou 20 anos. Eu tenho pacientes meus que defecam duas vezes no mês. De 15 em 15 dias tem, que é uma constipação grave. Já tivemos uma paciente que já ficou um mês sem defecar. Lembro claramente dessa paciente. Faz uns 10, 15 anos essa história. Inclusive ela teve que fazer uma colectomia total, tirar todo o intestino grosso, porque o intestino dela não funcionava. Ela estragou o intestino dela com tanto laxantes e tantas medidas de forma errada. Inclusive o uso de ducha higiênica, tipo colocava água para dentro numa pressão errada e acabou tendo que fazer uma cirurgia. Ela ficava um mês sem defecar. Mas é impossível fezes ficarem dentro do intestino mais do que esse período. É impossível. Vocês estão ouvindo isso aqui da boca de um coloportologista. Pacientes que são constipados moderados. Doutor, eu defecco uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Fezes, para você parece algo chocante, mas isso é dia a dia do consultório de qualquer coloportologista. Ela vai eliminar aquelas fezes. Mesmo que ela tenha um esvaziamento incompleto, ou seja, defecou e não saiu tudo, as fezes mais antigas vão sair e vai ficar as fezes um pouco mais recentes. Depois ela defeca mais um pouco, vai sair as mais antigas e fica mais recente. Isso se chama esvaziamento incompleto do intestino. Quais são os riscos da hidrocolonterapia e por que ela não tem ciência? A principal ciência é que não tem fezes muito antigas como você imaginou ou como você ouviu. Segunda coisa, você tem uma sensação de alívio? Tem, porque é como se fosse, entre aspas, uma lavagem intestinal feito com um soro, feito com um enema glicerinado, só que colocado uma pressão um pouco maior e mais quantidade para dentro para alcançar as diversas segmentos do intestino. E eu já digo para vocês, essa técnica, ela não consegue fazer uma limpeza completa do colo direito, que nós chamamos de colo ascendente seco, porque o intestino lembra que ele é muito angulado. Não tem que você colocar uma pressão tão importante sem romper o intestino que consiga limpar completamente o teu colo direito, o teu colo ascendente. Por mais que você que já fez a hidrocolonterapia, por mais você que já experimentou e disse que alívio que eu tive, é um alívio apenas de alguns dias. Porque como é que eu poderia fazer então essa limpeza intestinal, que eu já digo de antemão, que eu não indico, tomando laxante osmótico. Laxante que vai ter um efeito como se fosse uma limpeza. Usar um picoprep, que nós usamos para preparo de colonoscopia, que eu não sugiro ninguém usar, estou só sentando. Tomar um manitol vioral. Tomar um polietileno glicol vioral, que é o moving lax, que é o PEG lax. Tomar uma quantidade maior para poder fazer uma limpeza e empurrar, entre aspas, as fezes antigas. Obviamente que eu tenho muitas terapias para poder fazer o intestino funcionar de pessoas que são constipadas. Ah, doutor, não me vem com mudança de vida, não me vem dizendo para tomar água, não me vem dizendo para comer frutas, verduras e fibras, como tudo que é coloproctologista ou gastro, falo em redes sociais. Eu sei que pessoas constipadas, moderadas e graves, esses hábitos de vida são importantes, mas não funcionam. Eu até bato muito de frente com alguns colegas, que são muito sérios, mas eles gostam de dizer isso para os pacientes. Eu digo, isso aí você está falando o mesmo do mesmo. Tem que ter tratamento. Tem tratamentos com lubrificantes intestinais, que não vão estragar o teu intestino. Tem tratamentos com alguns tipos de procinéticos, que vai melhorar o movimento do teu intestino. Existem várias terapias. Antes que você me pergunte, doutor, então já passa para nós quais lubrificantes que o senhor usa. Não tem como eu passar. Porque o tratamento é individualizado. Eu tenho que saber que cirurgias que tu fez, quantos dias você fica sem defecar, quais são as tuas principais queixas, se é dor abdominal, se é estufamento, se é sangramento. O tratamento é muito individualizado. O tratamento da constipação intestinal, não existe como eu dizer, toma esse remédio para todo mundo. Riscos da hidrocolum terapia. Vamos lá? Primeiro, pode ter uma perfuração, como já teve relatos. Quando for introduzir a sonda pelo ânus, canal anal e reto, se introduzir da maneira errada, pode ter uma perfuração em reto inferior. Pode ter uma laceração, abrir uma fissura, uma laceração em canal anal e anoderma, que vai precisar de uma cirurgia, às vezes cirurgia até de urgência. Segundo detalhe, vai alterar a flora intestinal. Inclusive, essa pessoa desse vídeo público aí, muitos me perguntaram se ela ficou durante 3 a 4 dias com diarreia e eliminando muitos gases e dizendo como se fosse uma coisa ótima, excelente, porque ela não defecava. Ela era constipada, obviamente. É que isso aí alterou a flora intestinal, causa uma desbiose, mesmo que seja uma coisa transitória, a causa faz com que as bactérias boas cresçam e as bactérias, perdão, o contrário, que as bactérias boas diminuem e as ruins cresçam, como chamamos de desbiose. Que é a mesma coisa que acontece quando a gente faz um preparo para uma colonoscopia. Só que o preparo para uma colonoscopia é algo que é tudo programado, feito com um especialista, e muitas vezes nós podemos passar um probiótico já de antemão para poder melhorar isso aí. E outras pessoas têm tanta diarreia após esse procedimento que dá um desequilíbrio hidroeletrolítico, alteração de sódio, potássio, cloreto, que muitas vezes tem que ir para um hospital fazer uma reposição de soro com eletrólitos. Mas assim, a principal detalhe que nós dizemos é que é algo extremamente transitório. Se fosse você dizer eu fiz uma hidrocolom terapia e vou ficar um mês, dois meses, seis meses, um ano muito bem, eu bateria palmas. Mas isso não acontece. Isso é transitório. Olha só que interessante essa curiosidade. Sabe quanto tempo leva para umas fezes se formarem? Entre 48 e 72 horas. Então se você fez uma hidrocolom terapia, depois de três a quatro dias, suas fezes vão estar se formando. Mesmo que você coma muito pouco. Sabe por que as fezes são formadas? São formadas por água, em primeiro lugar, segundo por bactérias, e em terceiro lugar por alimentos não digeríveis. Então mesmo pessoas que façam dieta, que comam muito pouco, as fezes são formadas de água, bactérias, e depois alimentos não digeríveis. Então vai se formar fezes. Então você deveria ficar fazendo essa lavagem intestinal, essa limpeza intestinal, umas duas, três vezes por semana, para manter o teu intestino sempre bem limpo. Você viu como não tem, é até racionalmente, não é nem lógico. Então pessoal, claramente, eu, doutor Fernando Lemos, e já teve uma nota da Sociedade Brasileira de Colopatologia que eu li ontem, também dizendo que nós não indicamos, que não é algo embasado em ciência. Pessoal, eu não posso esquecer uma coisa, nós vamos agora para 2024, nós temos algo muito interessante, muito grandioso, que nós vamos lançar, só que nós vamos publicar isso nas nossas redes sociais. Nós temos uma página no Instagram que eu trago conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Tem muita gente se beneficiando lá pelo YouTube, porque lá eu trago coisas quase todos os dias, alguns reels, algumas coisas sobre cirurgia, sobre pacientes, é algo bem interessante, alguns pensamentos. Lá é dr.fernando, underline Lemos, dr.fernando, underline, que é aquele tracinho baixo junto à linha, Lemos, tem que ter o selinho azul, do lado para mostrar que é o canal oficial, porque tem muitas páginas fakes. Outra coisa que eu quero pedir para você, que não deu ainda o like, clique em curtir e aguardo vocês no próximo vídeo. Abraço a todos, fiquem com Deus!